É isso aí, pessoal. A gente está de volta, tivemos problemas técnicos. Enfim, a gente está aqui para trazer o melhor para vocês, naquela melhor qualidade possível, para que possa chegar aí com som, imagem, da melhor forma possível. Agradecendo aqui o pessoal da Vision, vídeo visual, audiovisual, aliás, para levar para vocês o melhor da imagem e do som para o seu smartphone, para a sua televisão. E hoje aqui, nesse friozinho gostoso, deixa eu ver que horas são aqui, são exatamente 5h22, aqui em Garanhuns, está nesse tempinho chuvoso, vocês podem ver aqui atrás. E a gente vai trazer novamente nosso amigo Davi Love, não é isso? Está ali no celular, está chamando o pessoal, vocês estão acompanhando aqui no backstage, aproveita para compartilhar as nossas ideias aí, no Givaldo Calado, está bom? Nesse perfil que está trazendo aqui a cultura para o palco do Garanhuns Palace Hotel, vai compartilhando, vai curtindo, vai chamando os amigos e as amigas para curtir com a gente essa música local, com o povo, com a cultura popular de Garanhuns e região. Vou chamar nosso amigo Davi ali, pode vir, Davi, agora. Davi, desestressa aí, né? Desestressa, dá um pulinho aí para aquecer, bota os braços aí para, né? Desestressa, sorriso, sorriso de artista. Eu ia chamar um palavrão aqui, pode falar palavrão, pode não, brincadeira. Mas Davi é um cara arretado, né? E a gente vai trazer para vocês novamente, Davi, quer falar alguma coisa, agradecer ao pessoal que está patrocinando, tem alguém para falar? Sim, sim, quero primeiramente agradecer ao doutor Divaldo, tá? Pelo espaço cultural aqui do Garanhuns Palace Hotel, a todos os seus funcionários e colaboradores. Agradecer também aos meus patrocinadores, daqui a pouquinho vou estar divulgando ali, o nome de todo mundo, tá certo? E agradecer a você que está em casa, curtindo a nossa live, segurando a onda até agora, né? É meio complicado, mas a gente vai continuar, tá certo? Tá bom, Felipe? Davi, é importante tu passar teu telefone de contato, eu acho que vai passar depois, né? Mas já que a gente está voltando agora e tem um pessoal que segurou e que está nos assistindo, passa teu telefone de contato, o pessoal depois quiser vir, Rafael, ele ia te falar, Rafael? Cadê Rafael? Ele está ali. Rafael não ia te falar, Tiago, ele está ali, né? O cameraman hoje. Mas essa turma que é boa aqui também, que está levando a imagem de Davi, de sua banda, tem um pessoal aqui na percussão, eu vou pegar o pessoal da percussão. Alex? A gente se desce. Ging CDs. Está aqui. Ele está sorrindo, ele não está dizendo nenhum palavrão ali, não. Assis, não é isso, Assis? Eita, desculpa. Assis do Tecladista, filma aqui. É a galera que acompanha nosso amigo Davi e tem um pessoal ali que é Tieti, né? A companheira. A companheira de trabalho. É isso aí, tem que estar na alegria, na tristeza, no som, né? Acompanhando o companheiro aí na estrada, né? A companheira é uma dessa mesmo, um dia eu arrumo uma dessa, viu? Uma companheira assim que vai me acompanhar nos trabalhos também. Enfim, né? Vocês estão aí, segura mais um pouquinho, a gente vai rolar muita música boa. Doutor de volta, daqui a pouco vem aqui para dar os agradecimentos, não é isso? E Davi, sem mais delongas, meu velho, o palco é seu, desculpa aí, vamos lá. Muito obrigado, Felipe. Vamos lá, para vocês que estão em casa, para meus amigos, para os nossos colaboradores e patrocinadores, é para vocês. Vamos lá, Assis. Vamos nessa, então? Manda som, a live do Loves, para vocês. Vamos relembrar, então? Vamos chegar junto? Continua. Vai compartilhando, vai comentando. Daqui a pouco a gente manda aquele alô para essa galera, hein? Simbora! Vamos nessa! Vai! Live do Loves, faz o L aí, garanhuns! Faz o L! Olha a live do Loves aí, rolando! Simbora! Demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você, seu jeito todo especial de ser, fico louco com você, então diz, te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Canta aí! Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração, saltar comigo alto, todo mundo vê, que eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. Um abraço a nossos patrocinadores e colaboradores, meus amigos, só você. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, vencer teu coração, saltar comigo alto, todo mundo vê, que eu quero só você. Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer, só quero com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, por tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração, saltar comigo alto, todo mundo vê, que eu quero só você. Eu quero ver você de boa em casa, se cuidando, tá certo? Vem com o Loves. É só você. Vai no nosso QR Code, faça a sua doação para a próxima live do Loves, eu agradeço, tá certo? Chama-se, Live do Loves ao vivo. Daqui a pouquinho, participação especial de Mel Calvalcante na live do Loves. Vamos mais uma, Cis? Puxa mais uma. Vamos embora. É pra você, viu? Pra você que tá curtindo. Vamos nessa. Simbora. Vai. Você pintou como um sonho, Eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, Acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer, não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, Caça e caçador. Levanta essa mão, vamos se rodar, você que tá em casa. E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louco e sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história, com princípio, meio e fim. Vamos cantar. Quem guarda tudo em segredos, vive numa ilha. De repente o amor, o destino dispor, joga armadilha. Não há mistérios na paixão, verdades ou mentiras, a gente é o que é. Tá em casa, dá vontade, solte a voz, cante aí. E se um grande prazer rolar pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louca e sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história, com princípio, meio e fim. Um abraço a todos os nossos patrocinadores. Live do Loves, faz o L, balança. Você que tá tomando os seus tiazinhos de bordo em casa. Vai de novo assim. Vamos curtir. Tem mais um. Se liga aí, pra recordar. Simbora. Vamos nessa. Som da Cássia L, pra relembrar. Quem sabe eu ainda sou um garotinho. Esperando o ônibus da escola, sozinho. Cansado com minhas meias, três quartos. Voando baixo pelos cantos, eu sou um garotinho mau. Quero ouvir você cantar. Quero ouvir você cantar. Quem sabe o príncipe virou um chato. Vive dando o quê? Vive dando? Vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Quero ouvir. Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Sabe por quê? Eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, tomo meu pileque. E ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus. Eu ouvi daqui você cantando de casa. Sou criança e não conheço a verdade. Diga aí, vai. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Poubeira é não viver a realidade. Eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas. Eu troco cheque. Mudo uma planta de lugar. Eu dirijo meu carro. Tomo meu pileque. E ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Bora, Alec. Bora, Guigo. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Ei. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Vamos lá com vocês, Assis, grande tecladista de Garanhões. Desistindo, eu quero mandar um abraço e um alô a todos os músicos, a todos os artistas de Garanhões que estão participando nessa live aqui no Espaço Cultural do Palace Hotel. Muito agradecido ao doutor Givaldo. Valeu, doutor Givaldo. Muito bom. Essa é a live do Loves. Pra você. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Deixa eu mandar um alô aqui. Um abraço a nossos patrocinadores. Aproveitei esse momento. O pessoal que tá nos ajudando. Clínica Veterinária Bem-Estar. Doutor Luiz Eduardo. Doutor Aline Chalegre. Responsáveis pela Clínica Veterinária Bem-Estar. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Manda um abraço a todos os funcionários da Clínica Bem-Estar. A todos os médicos e funcionários. Aquela equipe maravilhosa. Que também tá junto da live do Loves. Tá certo? Top Alinhamentos. Meu amigo Dinho. Ô Dinho, meu amigo. Top Alinhamentos. Junto com a gente. Lá na BR423. Próximo a UPA. Também com a gente. Tá certo? Quero mandar um abraço e registrar também. Motopeças. Rocha. Meu amigo Paulinho. Tudo em peças usadas. Novas e usadas. Motopeças. Rocha. Também na BR423. Próximo a UPA. Sapatarias São Geraldo. Seu Geraldo e Dona Edilma. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela confiança. Pelos patrocínios. Tá certo? Eu sei que a gente tá passando um momento muito bom. Né? Além de tudo. Estamos com outras dificuldades, né? Familiares. Mas tudo vai passar. Tudo vai dar certo. Tá certo? A vida continua, né? E vamos ver uma perca muito grande. Do meu grande amigo, irmão Geraldinho. Né? Infelizmente. Nesse momento não está mais com a gente. Fisicamente. Mas espiritualmente presente. Está sim. Está sim. Viu? Seu Geraldo e Dona Edilma. Obrigado mesmo. Agradeço pelo carinho. Tá certo? Quero mandar um abraço aqui também a meu amigo Orlando, da oficina 52. Tá? Lá no Seaga. Na parte de baixo do Seaga. Orlando tá em casa curtindo. Ele, Pedro, Fábio, Vava, Vévé. A galera tudo em casa curtindo com a gente. Tá bom? Mandar um abraço aqui também pra nossa diretora Nelma. Que nos apoiou. Nos ajudou. Estar incentivando a nossa live aqui. Também Virtual Modas. Meu grande amigo Juscelio. Valeu, Juscelio. Lá na Praça Jardim. Na Rua das Óticas. Lá no centro. Aqui no centro da cidade de Garanhões. Tá certo? E também mandar um abraço pra Mestre Donalds. Lá na Rua São Miguel. Aqui na Boa Vista. Também apoiando a live do Love. Tá certo? Mestre Donalds. Também com tudo na live do Loves. Quero mandar um abraço ao meu amigo Tonho Bomba. Né? Tonho Bomba lá do Seaga. Quero mandar um abraço aqui também. A grande Divaldo Calado. O nosso futuro candidato a prefeito. Tá certo? Vamos de música então. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. Chamar aqui. Nesse instante. Aproveitar esse momento. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. Mas parece que já faz anos. Né? Mel Cavalcante. Uma cantora. Uma grande cantora. Uma grande artista aqui também na cidade de Garanhões. E eu a convidei. Pra fazer parte dessa live. E ela vai cantar. E vai se apresentar também pra vocês. Tá certo? Recebam com muito carinho. Com muito amor e com muito aplauso vocês que estão em casa. Mel Cavalcante, meu gente. E aí, Mel? Tranquila? De boa. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Vamos de muito forró agora. Vamos embora. Boa tarde, gente. Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Amor Me leva faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor 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 Me leva faz de mim o que quiser Amor Amor Me leva faz de mim o que quiser Amor 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 Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vamos de um acesso Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei O seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei O seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se fez Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Eu não quero nem saber por quê Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a paixão que eu sonhei Chega pra cá, Davi Lóvis Gostaria de agradecer A oportunidade que meu amigo Davi me deu E vamos mais de música Vamos embora Muito obrigado, Mel Muito obrigado, Mel Cavalcante Mel também daqui uns dias Estará fazendo a sua live, né, Mel? Já tem a data certa? Não, né? Tá, a gente divulga Não é isso? Vai ter a minha participação De Assis Muito obrigado pelo convite, então Tá jóia? Assis, vamos lá Eu quero de antemão agradecer A você que tá compartilhando Tá curtindo a nossa live Tá certo? Aos nossos apoiadores Aos nossos incentivadores É isso aí, gente Dar força pros artistas garim Não só a mim, né Como a todos que já tocaram Nesse evento Nessas lives aqui No Espaço Cultural do Palace Mas também mandar um alô E um abraço pra todos Que ainda vão passar por aqui, tá certo? Que façam um bom trabalho Levem o melhor Pra essa galera que tá em casa, tá certo? Doutora Márcia Um beijo pra senhora Boa recuperação Saúde Quero mandar um beijo especial A doutora Sabrina Aniversariante de ontem Parabéns, doutora Sabrina Doutora Márcia Doutora Sabrina Elas que trabalham lá na Clínica Bem-Estar Da qual eu faço parte também Tá certo? Mandar um abraço E agradecer ao patrocínio aqui De AR Moda Masculina Tá certo? Meu irmão Meu mano Alexandre Tamo junto, irmão Vamos lá Tem mais som? E aí, Assis? De quê? Veja aí o repertório aí Como é que tá? Enquanto isso Eu quero mandar um abraço aqui A Vision Não é isso? Meu amigo Tiago Valeu Tiago Valeu por essa força Obrigado mesmo Vocês são muito competentes A toda a equipe técnica Aqui com a gente Tá bom? Valeu mesmo Lourinho Meu grande brother Aqui Botão noção pra essa galera E pra você que tá em casa Tá certo? Vamos curtir Vamos lá então Simbora Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveras Antes, meu véi Esse coração Galera de São Paulo com a gente Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Bora aí Tu pessoal de Lagoa do Ouro Pessoal de Guarulhos e Região Canta aí Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorais tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo De viver Para sempre Dentro de ti Assis Cavalcante Dos teclados Pra você Na live do Loves Compartilha aí Faz o Ellen Vamos nessa Esse coração Não consegue suportar A ouvir tua voz Pobre coração Não te encha De amargura Esse coração Não consegue A ouvir tua voz Pobre coração Quem tá feliz Quem tá tomando um chazinho Curtindo a live do Loves Canta Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorais tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Assista Cavalcante Essa é a live do Loves Davi Loves e banda pra vocês Bora Flaviana e bora Maria A galera curtindo com a gente O pessoal de Galãs e região Vamos nessa É a live do Loves pra vocês Vamos ter mais uma pra recordar Vamos simbora Chama mais um aí Assis E essa vai pra meu amigo e meu irmão Bomba Vamos simbora Simbora Essa música que eu vou cantar agora É de um cara que eu admiro demais Um cara que me inspirou muito Muito Na minha carreira O nome desse cara se chama Almirush O cara lá do Recife Grande brother Que eu admiro demais Quero mandar um abraço também Todo especial A minha esposa A minha esposa Leandro Que tá aqui presente A minha mãe A meus irmãos E aos meus filhos Tá certo? Vamos simbora então Essa é pra você Que tá apaixonado Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Da quebrada da maré O yee ihr O yee é Aparte da linha Daqui a pouco eu vou dar um alô Pra você Tá certo? O yee é Digio O Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Um abraço a meus irmãos Meus amigos da banda Puro Swing Do grupo Puro Swing da Bahia De guiou Foi onde tudo começou Da Lassins Uh Compartilha Faz o L Você tá curtindo Compartilha aí Manda seu alô Tá certo? Manda seu comentário Fala se tá legal Se tá tudo ok Daqui a pouquinho a gente fala seu nome Na nossa live Tá certo? Live do Loves Pra vocês Ao vivo Direto do Espaço Cultural Fala-se Doutor Givaldo Muito obrigado mais uma vez Por esse carinho Por esse espaço Vision Transmissões Lives Da Lassins Vamos nessa Tem mais uma? Vamos lá então Pra relembrar mais uma Pra vocês Simbora Live do Loves Vamos cantar ao som do Paralamas Do Sucesso Vamos lá Mestre Donalds com a gente Leozinho, Josélia Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite Mas você pode chorar Há uma luz do túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Pra você que já chegou Que tá chegando Fica à vontade Faz o LSS Live do Loves Com a noite escura Com a noite escura Com a vida longa Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu sou tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Numa noite longa Numa vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Já fazem parte Do que eu sou agora Ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Não demora não pra compartilhar Compartilha aí Faça sua doação no QR Code Live do Loves Simbora, Cis! Vai, Cis Cavalcante! Chama! Baixa o palminho e vem com a gente Vem com a vontade Afinal de contas Você está aí em casa Tá curtindo de boa com a gente Essa é a Live do Loves Show de bola, galera! Vai lá no hashtag Live do Loves Bota aí Hashtag Live do Loves E compartilha com a gente Tá bom? Pessoal, dá uma força aqui Deixa eu ver aqui, Lili Tá em casa Pessoal, dá uma força aqui E se inscreve No canal Que está transmitindo Forró Pegada Envolvente Tá certo? O canal do YouTube Forró Pegada Envolvente Tá certo? Vai lá e se inscreve no nosso canal Dá essa força Que é tudo junto e misturado Tá bom? Quero mandar um abraço aqui A toda a galera Não só os meus amigos Como o pessoal de fora De outras cidades De outras regiões Até de São Paulo Natal Pessoal tudo compartilhando E curtindo essa live Vamos lá, assiste Tem mais uma? Vamos embora? Diga aí Compartilha aí Vamos lá no QR Coach Mandar um abraço Pra Lúcia e Verinha Alisson e Verinha Estão curtindo com a gente Tá certo? Sayuri também Valeu Sayuri Valeu Flaviane Valeu a galera do Boibai São José Valeu a galera de Garanhuns Vamos lá, assiste Detona aí Vem É isso aí galera Pra quem tá chegando E quem já chegou Diz pra ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Eu quero você sério Dramas no sucesso Mundo particular Solos de guitarras Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Diz aí O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rastro Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Pode ter certeza Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Alô Raimundo, alô Zé Um abraço pra vocês Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Assista Cavalcante Fique em casa Se cuide Cuide de quem você ama Cuide dos seus amores Da sua família Dos seus filhos Tudo isso vai passar Vamos voltar A um novo normal Tá certo? Isso pra ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Eu quero você Sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarras Quero ouvir você cantar Uh Então faz o L Balança E vem com o Lóvis Vai Uh Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Quero ouvir Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior É Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Assista Cavalcante Bora! Espaço Cultural Palácio Hotel Live do Lóvis Pra vocês Manda um abraço A nossos convidados Que estão aqui presentes Com a gente Curtindo essa live Gostosa e maravilhosa Tá certo? Doutor Givaldo Ali com a gente Muito bom Muito massa Show? Isso Vamos lembrar um pouquinho agora Do tempo das antigas Quando eu comecei Nos grupos de pagode Aqui da cidade de Garanhuns Vamos recordar algumas canções Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tá certo? E aí? Tá ok? Tá tudo certo? Você que tá em casa Como é que tá essa live? Tá massa? Tão gostando mesmo? Espero que sim É feita com muito amor Com muito carinho pra vocês Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade E pelo carinho Muito obrigado por deixar Esse grupo, essa banda Entrar na sua casa Tá certo? Vamos lá, Cis Vamos de pagode então Vamos lá Vai tomando aí o seu gorozinho Vai tomando o seu chazinho Pra você que não bebe igual a mim Vai só curtindo Então diz assim Como é que uma coisa assim machuca tanto Que toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como em fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou me trancar no quarto e dormir com a sua Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Galera do arte samba Galera do arte samba E que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Talacis, sua hora Compartilha Comenta a nossa live aí Live do Lopes Ao vivo Então canta Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência dessa dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Eu quero ouvir você cantar Meu Deus não E a palma Enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa De você Solta essa voz Eu quero te ouvir E se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa De você E que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Eu já estou Ficando louco Só por causa De você Fique à vontade Vem 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 Chama a Cis Simó A Cis Calvalcante Meu parceiro Meu irmão Oi Vamos nessa Aqui é tudo nós Aqui é tudo Lóvis É agora, hein? Era só Dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo acabou Como um vento forte Que passou Eu te amei E hoje eu sofro Mas eu sei O meu lugar Me perdoa coração Por tão fácil assim Me entregar Você levou O meu amor E de você Nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar E era só dizer o quê? Era só Dizer pro Lóvis Que não sentia mais Que tudo acabou Como um vento forte E o meu jeito de ser Era você Cadê essa mãozinha em cima Balançando e vem E o meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Eu só quero amar Eu só quero Lóvis Em minha vida Eu quero Deus Em nossos caminhos Com muito amor Com muita humildade Com muita tolerância Vamos ajudar quem precisa Doe Fique em casa Se cuide Cuide de quem você ama Que no final de tudo Teremos um final Muito feliz Se Deus quiser Vimzinho Transmitindo tudo ao vivo Não é isso, Tiaguinho? É isso aqui, meu velho É nóis Um abraço a todos os nossos patrocinadores Que estão divulgando O nosso trabalho Se bora É aquela lá? Você está curtindo A live do Lóvis Não sei por que você se foi Tantas saudades Eu senti E de tristezas Vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou A minha vida Viveu, morreu Na minha história Chego a ter medo Do futuro E a solidão Que em minha porta bate Solta a voz aí Fica à vontade E diz E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro Eu fujo Destas sombras Em sonho Vejo esse passado E na parede Do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até Em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento Em você Eu quero te ouvir Cantar E eu Bora minha percussão Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Direto do Vale do Mundaú Pra live do Loves Tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu quero mandar essa música especial A meu irmão Marcos Minha mãe Dona Valda Tá Meu irmão Alexandre Da R Moda Masculina E a todos os meus filhos Todos os meus familiares E a todos os meus amigos Tá certo? Vamos lá então Canta aí Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você É mais do que ser É mais que pensei É mais que eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Eu vou morrer de saudade Não vá Não, não vá Embora Live do Loves Vou morrer de saudade Não, não vá Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Quero chamar aqui Meu amigo Felipe Doutor Givaldo Por favor Doutor Givaldo Oi Pessoal Só aqui Tava uma conversa ali Rapidinho com o Davi Davi Love Eu acho muito massa Essa parceria Que tem ele Da companheira dele Vocês viram Que caíram aqui Uma letra Eu acho que Companheira é isso mesmo Quando cai um Vai lá socorrer Né Deixa eu ficar aqui Por conta do Coronavírus Né É A companheira levanta Quando a gente cai Se a gente tiver no chão Fica lá no chão E levanta o outro Eu acho que é muito massa É Davi falou que tem Cinco filhos Né Isso Também é trabalhador Duas vezes Ele trabalha Lá na Na Pet Shop Na Clínica Bem Estar Falou que é parceiro dele Né Então Davi Além de ser Trabalhador na clínica Também é trabalhador Fazendo cultura Fazendo Aliás Fazendo música E encantando com o pessoal É esse tipo de gente É esse tipo de artista Que a gente tem que valorizar Cada vez mais Doutor Givaldo vai falar Aqui um pouco sobre isso Também falou da luta Em ser Cantor Né De ficar ali Mediante pandemia Quero mandar um abraço Aqui pra Selma Melo Beijo Selma Melo Querida amiga Também aqui Que também fazia Canal Antena Se não me engano Que ela tinha Que ela fazia um programa Fantástico Mandar aqui um forte abraço Também Mandar um abraço Aqui pra Fittipaldi O nosso contador aí Fantástico Parabéns Fittipaldi Pela garra Que você vem demonstrando Parabéns também Aos gestores Mandar um abraço Aqui pro meu prefeito Márcio Douglas Duarte Forte abraço Mandar um abraço Aqui também Pro meu amigo Marcílio Albuquerque Lá de Canhotinho Pra Batata também Mandar um amigo Pra Batata Também que tá aí Empeleitando essa luta aí Política Nosso amigo Mais uma vez Sebastião Humberto Costa Minha amiga Marília Raiz Grande abraço Essa semana aí Fez 15 anos Do falecimento Do nosso amigo Miguel Arraiz Miguel Arraiz presente Foi aí um dos Incentivadores do homem E da mulher do campo Meu avô Meu avô foi aí Um dos favorecidos Com o chapéu de palha Quando levou energia Pra o homem E pra mulher do campo Então Forte abraço aí Pra todo mundo Tá Mas eu vou te falar Deixar de falar aqui Sem mais delongas Deixa eu passar aqui Pro meu amigo Givaldo Calado Pra ele fazer as honras Da casa Afinal de contas Ele é o empresário Responsável aqui Pelo Garanhuns Palace Hotel Hoje Dia 16 Nós estamos aqui Exatamente Às 6h24 Oferecimento Palace Hotel É isso Estamos em 21 graus Aqui na terra da garoa Em Garanhuns Aqui no hotel Palace E você que tá aí Nos assistindo Não deixe de compartilhar A live do Davi Porque essa é a primeira De muita deles Né Dele no caso Né Então você amigo Amiga que tá aí do lado Você empresário Que também enfrenta A pandemia Nessas dificuldades Novo normal Incentive os nossos artistas Pra que eles possam Estar cantando E levando o teu nome E tua marca Aqui também Como a Vision Deixa eu mostrar aqui Davi Vision É importante Nossa amiga aqui Davi Né Eu digo isso Porque eu acho Muito massa Quando eu tenho Um bando de jovem Eu acho que é um bando de jovem Doido mesmo Que quer quebrar o danado Do sistema Que monta equipamento Pra dizer A gente tá aqui Também faz trabalho Bom Então vamos se garantir No que é bom E mandar com qualidade Doutor Esvaldo É com o senhor Olha, eu estava em casa Estava em casa Estava em casa Uma questão sanitária Não é E Conta do tempo O tempo está chuvoso Não é Então eu estava recolhido Mas não me contive Não me contive O Davi falava daqui Fica em casa Fica em casa Eu digo Eu vou lá conferir Porque a gente Vinha umas imagens Tão bonitas Está aqui Não é Eu digo Vou conferir Não é E confesso a você Davi Eu estou surpreso Estou vendo aqui Pra você ver Você falou ainda pouco De selva Mas ela esquece De dizer Ela esquece De dizer E é bom Que nós Digamos Que nós Garanhenses Digamos Que nós Que fazemos A cultura de garanhenses Digamos E Somos olhados De costas Tá aí Trinta anos Trinta anos De carreira Na verdade Trinta anos De carreira Eu falo sempre Daqueles que Lá atrás Saíam pelas ruas Do Recife Eu me reporto sempre Ao seu Valença Que cantavam Pra uma meia dúzia E não com esse time Que você Está a mostrar aqui Cada moça Mais bonita Do que outra Todo mundo aqui Mascarado É bom que se diga isso Todo mundo Você tirou a máscara Porque estava cantando Eu tirei a minha Que está aqui Porque vocês Queriam Uma pequena Palavra minha Pois bem Pois bem Caraiuns Vai ter que mudar Caraiuns Vai ter que mudar Eu fui secretário De cultura E fiz São João Com trinta dias Trinta dias Porque nós Não podemos fazer Continuar fazendo Caruaru faz E eu converso Muito com o povo Lá de Caruaru Os trinta Dias dele Se resume A quatro finais De semana Se forem Considerar Exatamente Aquele Do pandeiro Aquele Do acordeon Que animam Durante a semana Ou seja Do domingo As quintas Lá Caruaru Está efervescente Com os valores De Caruaru E da região E as atrações Nacionais Sei lá De repente Até internacionais Que a gente coloque Para os finais De semana Ou seja Sexta E sábado É esse o modelo Que nós vamos implantar Aqui em Caraiuns Se formos candidatos E se tivermos A distinção de você Que está nos ouvindo Veja bem Veja bem Isso que se inaugura Aqui De forma Assim Muito É Espotânea Não é Ou seja Vem um artista E depois outro E depois outro E isso estava Indo para a minha mesa E vocês Me cantam Não posso negar Nada Aos talentos De Caraiuns Que existe As dezenas As dezenas Eu não entendo Como é Com a moça Como Kiara Ainda não disparou Lá fora Como a moça Como o André Também não tem Disparado lá fora E tantas E tantas Kiaras E Andréas É que nós aqui Não damos valor Aos nossos valores Nós vamos dar Porque nós somos Exatamente Defensores Da cultura De Caraiuns Em todas as linguagens Em todas as linguagens Ah, eu sou poeta Defendo Ah, eu sou romancista Eu defendo Ah, eu sou contista Eu defendo Ah, eu sou cantor Eu sou vocalista Como você E eu gostei muito Das meninas aí E acompanha A sua bela voz Davi, olha Com toda franqueza Eu sinto muito Por todos vocês Eu gostaria Muito De poder falar Eu estava em casa Vendo um filme Há um filme Que me encantou E me fez chorar Marcel Uma cidade lá Da França O idealismo Daquele prefeito Lá de trás Do que ele plantou Durante todas As suas administrações Do que ele quis Para as administrações Futuras Honestidade Honestidade Acima de tudo Se eu compro Dez Eu quero Uma nota De dez Se eu compro Cem Eu quero Uma nota De cem Eu vou Na conversa Do vendedor E diz Ao comprador Infelizmente No serviço público Eu quero Uma nota De coto É por aí Por onde sai Ao ralo O dinheiro Do povo Vamos ter Que inaugurar Um aguar Em uns Diferente De honestidade De responsabilidade E de compromisso Com a cidade De forma que Eu vejo vocês Aqui E digo Como comecei Não me contive Ficar em casa A mulher Para onde vai Eu digo Para fazer Ouvir O que você está ouvindo Ver o que você está Está vendo Mas eu quero ver E ouvir De perto E vir aqui E confira Essa beleza Vocês estão bem melhores Aqui Vocês todas Todos Porque eu estava Em casa Vendo Vocês Aqui No que pese Eu Estadando Sobretudo Eu confesso A minha olhadinha Érico Velhíssimo Érico Velhíssimo Que é meu Minha paixão A leitura Enfim É minha paixão Mas olhando Vocês E me animando Esse camarada Está Vamos dizer Me enchendo o saco Fique em casa Eu não vou ficar Eu vou lá Para dar um abraço E me congratular Com todos vocês De maneira que Parabéns Veja bem Ainda pouco Me mostravam A agenda De vocês A agenda Que nós resolvemos Chamar Cultural Já está Querendo chegar Ao próximo ano O mês de dezembro Já está Praticamente Preenchida Não é E a gente Já vem Fazendo isso Aqui com vocês Ou vocês Vem fazendo isso Com o povo de garanhuns Jamais De um mês De maneira Davi Meu grande abraço É pena que A gente não pode falar Mais nem de abraço É minha guda Cotovelada E felicidade Para todos vocês Obrigado aí Doutor Isvaldo Calado Vamos lá Passa por aqui Obrigado Passa por aqui Muito obrigado Vai por lá Sai por aqui Pode ir Valeu Obrigado Doutor Isvaldo A gente segue por aqui Mas a gente também Não pode deixar Aquele abraço Também Falou aqui De Alexandre Revoredo Davi Alexandre Revoredo Quem mais Nossos amigos Que a gente encontra Nos barzinhos Tem Alexandre Revoredo Diz aí Tem Michele Léo Ibanda Enfim Tem uma infinidade Tem Mourinha também Assis Cavalcante Está vendo Isso é que é ser artista Ele não está ligado Quem? Diego Valdonado É Diego Valdonado Enfim Artista é assim mesmo A gente está preocupado Que todo mundo cante E encante Andrezinho Enfim São muitos Fazer a lista agora Nesse momento ao vivo A produção já está dizendo Felipe sai do palco Produção O pessoal está aqui com água Mas é isso mesmo A gente tem que fazer Com que esses artistas brilhem E eu vou dizer um negócio Para os senhores e para as senhoras Que estão nos ouvindo Estão nos assistindo A gente não tem que atualizar A cultura A gente tem que atualizar As políticas públicas Para que as culturas Possam chegar daqui A qualquer lugar Onde você esteja nos assistindo Então que a gente continue Fortalecendo Que a gente continue Construindo políticas públicas De base Para que todo mundo Possa ser assistido Quando eu falei Da Selma ali Eu falei Que ela estava dizendo Sobre os lugares Que abraçam espontaneamente A cultura Que isso aqui Não seja só mais um Um meio Que seja mais um Entre muitos meios Para levar artistas Como por exemplo Davi Love Que está aqui Love A turma gosta de botar Um inglês Tinha qual o nome dele? Tinha nosso amigo Que cantava das uvas Vocês vão lembrar o nome dele Reginaldo Ross Está vendo? Você vai falar das uvas Reginaldo Ross Gostava de cantar muito em inglês Em francês Mas ele trazia muito Portunhês Para cá Está vendo até o Dave Só que é só o Dave Davi Davi Love Que a gente possa levar A cultura pernambucana E o Oxente da gente Para o Brasil inteiro Valeu? Valeu meu amigo Felipe Fica com Deus Obrigado doutor Givaldo Quero mandar um abraço aqui Para Cláudia De Azulão Parabéns pelo seu aniversário E a todos os aniversariantes Desse mês Do mês passado E do mês que vem também Está certo? Vamos lá então Vamos fazer mais algumas aqui E em seguida Meu amigo assiste Tem um compromissozinho Mas a gente continua Por aqui nessa live Está certo? Vamos simbora então É para você que está em casa Live do Loves Ao vivo Simbora Direto do Espaço Cultural Palácio Hotel Almeida meu querido Um abraço meu irmão Muito obrigado Pela força Pelo carinho Pelo convite As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico aqui sonhando Acordado Juntando O ato, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Estou me sentindo muito sozinho Não quero ser não Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus segredos E planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém Se ela de repente Quando a gente me enganha Quero te ouvir então Vem Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Canta aí, vem Quando a gente gosta É claro que a gente cuida É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Alô Paulinho, alô Adjane Alô pessoal lá de Caetéis Do sítio Marias Presas Macambira, Barriguda Pra toda essa galera que tá curtindo com a gente A live do Loves Valeu pelo carinho Valeu, valeu Faça a sua doação Bota até no seu celular E nós quer recorte Tá certo? Para as próximas lives acontecerem Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Tá curtindo o Loves, né? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Visão digital Live do Loves Pra vocês Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Estão gostando, galera? Tá massa? Tá beleza? Tá bacana? Eu creio que sim Tá certo? Fizemos esse repertório Com muito carinho Com muito amor pra vocês Tá certo? Se cuidem Usem álcool gel Usem álcool 70 Vamos ter cuidado E se cuidar Por conta dessa pandemia Assis Meu irmão Eu só tenho que agradecer a você Tá? O seu carinho Felipe Por favor, meu amigo Chega aqui, por favor Obrigado mesmo Vai fazer agora com o Evaristo Tá certo? Manda um abraço aqui Meu amigo Evaristo Muito obrigado Pela compreensão Tá? De ter deixado Assis até agora com a gente Houve aquele probleminha Com a internet Mas não estava Ao nosso alcance Não é verdade? Mas está tudo certo Enquanto assiste Troca aqui o teclado Que ele vai pra outra live A gente vai chamar Outro tecladista Tá certo? Fazer outra participação Aqui com a gente Enquanto isso Meu amigo Felipe Vamos mandando uns alô Pra galera aqui Os seus conhecidos Os seus patrocinadores O meu também Tá certo? Começa aí Fica à vontade É isso aí É isso aí Vou pegar aqui O pessoal que está Falando aqui No Face A gente está aqui Com muita gente falando Agora mesmo Uma amiga Falou comigo aqui Acho que conhece o Davi Vera Pimentel Ela marcou você E está achando você Aqui no Facebook Mandar um abraço Para a Vera O pessoal que está Acompanhando aqui A live também Pelo Givaldo Calado De Freitas Aqui Mandar um abraço aqui A todo mundo Que está achando Tem nossa amiga Flávia Miriam Está ali Venham para juntos Comemorarmos O nosso espaço cultural No Garanhuns Palace Hotel Quem será essa moça? Obrigado Flávia Ela está ali sentada Mandar um abraço aqui também Para nossa amiga Eudonice Muito obrigado aqui Mandar um abraço Mandar um abraço aqui também Para todo mundo Do lado de Angelim Meus amigos e amigas Que estão lá Nosso amigo Naldo Zica Mandar um abraço aqui Para o meu amigo Xerém Xerém do Agreste Tem uma voz Fantástica O amigo Xerém Mandar um abraço aqui também Para o meu amigo Grampo Que é o fera aí Do Contrabaixo Muito bom Contratem Nossa turma também Mandar um abraço aqui A todo mundo Que faz cultura A Fundarp Mandar um abraço aqui Para o pessoal Gagra Gona Graça Enfim A todo mundo Que está aí Nos assistindo Mandou aqui agora Um coraçãozinho Eu Donícia Muito obrigado Por estar Compartilhando E dividindo momentos Como esse Com a gente E você que está aí Coladinho No Givaldo Calado de Freitas Compartilhe Siga a página E venha curtir Com a gente Porque próxima semana Tem mais E durante a semana A gente vai tendo também Encontros Para discutir Aqui a cultura Para discutir Política Para discutir Arte Para discutir Segurança pública Para discutir Educação Para discutir Esporte Então a gente Vai contando com você Para que a gente Possa chegar ali E dividir ações Como essa Nas nossas Mídias digitais Tá bom? O pessoal vai aqui Se preparando Vai vir o tecladista Agora Não é isso? Não sei quem vai vir Quem é que vai substituir? Né? Nosso amigo Robson O pessoal aqui Está desmontando Já dizia Nosso amigo Chico Sais É preciso se organizar Para desorganizar Né? Então a gente Vem aqui É Ela está falando aqui Enfim Vai compartilhando Vai divulgando Nossos trabalhos aí Quem curte também Mandar um abraço aqui Para o pessoal Que faz parte Da cultura aqui Dos sindicatos culturais E você também Que já ouviu falar aí Do auxílio emergencial Sobre cultura Faça seu cadastro Mandar um abraço aqui Para minha amiga Graça Lá de Canhotinho Enfim Para todo mundo Que está correndo atrás aí Para fazer esse cadastro Para ajudar Os nossos amigos Durante a pandemia Então vai se cadastrando Vai procurando saber Como é que faz Para receber Esse auxílio emergencial Obrigado O nosso amigo aqui Eu acho que vai Colaborar e vai cantar A música do pessoal Que está pedindo aqui também Né Davi Então pede aí Davi Tem alguma página oficial Tem alguma Qual é a página oficial Isso é do Facebook Davi Ferreira Da Silva No Facebook Você vai lá E curte Tá bom A página do nosso amigo Tem telefone de contato Ele não falou até agora Qual é o telefone de contato 981063312 Como é de novo Repetindo 981063312 Você liga E contrata o nosso amigo Davi Love Para sua casa Para seu show Para sua casa não Porque a mulher dele não deixa Tá Mas você contrata para o barzinho Contrata para show Tá Para divertir aí A turma toda Durante esse Covid-19 Tá Então vai curtindo Vai chegando Se você está aí Em casa De boa Aproveita e compartilha Chama o vovô Chama a vovó Chama o titio Compre aquela cervejinha Aquele usquizinho Fique em casa Se no bebe também Toma seu suco Que daqui a pouco Ele vai voltar Para a gente falar De mais e mais Aliás Fala não Cantar Encantar Mais ainda Aqui no Espaço Cultural Garanhuns Palace Hotel Pessoal já está pronto aqui Está pronto Quem é o nosso amigo agora Quem é o nosso amigo agora Que vai tocar aqui Oi Quem é que vai tocar aqui agora Ei Davi Quem é agora o tacladista Nossa Vem aqui assiste Vai embora Agradecer Fica longe Agradecer Agradecer ao nosso amigo Assis Estava no teclado Até agora Assis E também dizer Que nosso amigo Davi É aqui do bairro São José Aqui pertinho Manda um alô Bairro São José Um beijo Ao meu bairro São José E a todos os bairros E meus amigos De futebol também Vários amigos Está certo? Vamos compartilhar Vamos curtir aí Pois é Entra aqui na página Já vai compartilhando O amigo Vou brevar isso Vegas agora A live Vamos fazer lá Eu acho que já começou Mas a gente vamos E vou fazer uma live também Assis Cavalcante Forró das antigas Só forró das antigas Fazer uma live também É isso aí Agora é o tempo de live Vai fazendo live em casa Vai fazendo live no banheiro Quando quiser fazer live Vai fazendo Só no aglomere Pelo amor de Deus Vamos cuidar da nossa saúde Afinal já são mais de 100 mil mortos Isso não é mito Isso é real Então a gente tem que se cuidar E se prevenir Então, véi Valeu mesmo aí Tá bom? A gente se encontra nas próximas aí Só do cotovelo agora Espero que vocês também Fora das câmeras, viu? De cotovelo assim Dá a ver estar ali Compartilhando direto As lives aqui Não para de compartilhar Faça como dever Compartilhe Eles estão aquecendo aqui Vai passar o som Alguma coisa aqui Vai? Hashtag Hashtag live do loves Davi loves Love Aqui você aprende português Você aprende inglês Você aprende francês Aqui Isso é cultura O pessoal bota aí Hashtag live do love E também segue nosso amigo Davi Qual a página mesmo? Davi Ferreira Davi Ferreira da Silva Tem no YouTube também Qual o nome do YouTube? Me dê esse papel Chega A gente passa aqui Deixa eu ver aqui Botou um texto aqui Cantora Ah, foi a Michelle É a Mel cantor, não foi? Mel Cavalcante Já foi embora, né? Já foi? Já foi embora Agradecer a Mel Cantor aqui também Aqui no YouTube É forró, pegado, envolvente Ah, nome grande, danado Forró, pegado, envolvente Você está lá no palco Forró, pegado, envolvente É tudo junto, misturado Quer dizer Nem assim pode ser mais Mas, enfim É no YouTube Vem aqui falar, companheira 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 de Davi Cuidado no fio Você fica aqui Fica aqui no meio Pode falar, né, companheira? As câmeras, mas estou aqui É forró, pegado, envolvente Aí vocês aproveitam Curtem E vamos aí Colocar o canal aí Para todo mundo Essa é a companheira Companheira Coisa mais linda do mundo Um dia encontrou uma dessa Não é dessa não Não é parecida Nem parecida Enfim Vocês entenderam, né? É isso aí É junto e misturado É tudo família, né? Isso aí que a gente fala De cantor Estamos no seu papel Né? A família está toda junta Curtindo o trabalho Do Davi Né? Isso que a gente espera A mesma câmera Atrás, cuidado Né? É isso que a gente espera Nosso amigo Walter está ali Só de boas Na cadeira, né, Walter? Está bom aí? Né? Está joia aí, né? Compartilha Já foi? Pronto Agora eu vou sair Que vai vir um tecladista novo Né? E é com o Davi Davi Dá ali Muito obrigado Mais uma vez Ao meu amigo Felipe Agradecer a Tiago Da Vision A todos os nossos Patrocinadores Que estão botando fé Que chegaram junto Com a gente Tá certo? Ao pessoal da sonorização Meu amigo Lourinho Tá certo? Tá presente com a gente Lourinho que também Faz show aí, viu? Meu amigo Lourinho Faz som dos bazinhos Aqui de Garimis e região Né? É Lourinho e E Edu Lourinho show E Edu envolvente Isso Chega aí junto também Pra essa galera Tá certo? Daqui uns dias Lourinho Vamos fazer a próxima live Você vai estar junto com a gente Tá certo? Tá certo? Participando Vamos lá Dudu Vamos saltar aí Vamos fazer um pouquinho Pra animar essa galera agora Vamos embora É o som do Natty Roots Pra galera balançar com a gente Reg Loves Cadê o L? Faz o L Faz o L Faz o L Live do Loves Live do Loves Ao vivo pra vocês Vamos cantar Simbora Almeida O beija-flor Que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja só a mera branca que sai De trás do bambuzal Será que ela me faz bem Ou será que me faz mal Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora O beija-flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora E a menina que um dia por acaso Veio me dizer Que não gostava de meninos tão largados Que tocam reggae e MPB Mas isso é coisa tão banal Perto da beleza Do planalto central Das pessoas que fazem do cerrado O habitat quase que ideal Beija-flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Beija-flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Estou feliz agora Agradeço por poder cantar Manifestar a emoção E fazer do minhas ideias Em forma de canção Agradeço por você estar aí E me ouvir cantando E me ouvir cantar Yeah Na vez Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Vamos doar, vai lá no nosso QR Code, faça a sua doação O que trouxe meu amor, ele voou e foi embora Só como é lindo meu amor, estou feliz agora O beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Pode ter certeza, estou muito feliz por deixar, por você me receber na sua casa Na sua companhia, com a minha alegria, que Deus abençoe a todos vocês Vamos curtir, vamos compartilhar, comente aí Um abraço a todos que estão nesse instante chegando Se já chegaram, estão compartilhando É pra vocês, Live do Lopes Doutor Givaldo Calado de Freitas Participando com a gente nessa live aqui no Espaço Cultural Palace Hotel Tem mais uma pra vocês, vamos nessa Vamos lá meu querido Quero mandar um abraço especial a todas as pessoas do Facebook, do Youtube Que estão participando com a gente, tá certo? Solta mais um aí meu velho, vai Vem meu daquiladista Agora nós vamos começar a balançar Eu estou me animando Som do Cidade Negra pra vocês Live do Lopes, do Lopes, do Lopes, pra você que tá curtido em casa Live do Lopes, do Lopes, se bora Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu Na minha vida, muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto um presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração Se permita a alegria, canta comigo e vem Permita que o amor Invada a sua casa, coração Que o amor Almeida, Almeida, meu irmão Que o amor Saia, não vaia Não caia na navalha Que corta a tua carne Sangra tudo O que você precisa Descobrir Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente nova Eu sei que o que ficou não desapareceu Na minha vida, muda sempre lenta E como a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto um presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo Faz o coraçãozinho Faz o L Cante aí Solta a voz Permita que o amor Invada a sua casa Que o amor Invada a sua casa Coração Que o amor Invada a sua casa Saia, não vaia Na navalha Corta a tua carne Sangra tudo O que você precisa Descobrir Se liga aí Essa é a live Tavi Loves e banda Segue aí Hashtag Live do Loves Se inscreve no canal Forró pegada envolvente Permita que o amor Invada a sua casa Coração Que o amor Invada a tua casa Coração Que o amor Invada Deixa o amor invadir a sua vida Deixe que Deus tome conta dos seus caminhos Siga os seus instintos Siga o seu coração Acredite Tudo isso vai passar Essa pandemia vai acabar Seremos felizes novamente Isso eu tenho certeza Tá certo? Siga Siga Live do Loves Faz o Lzinho Isso Quem tá feliz Vem Participa Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é o momento que nos leva à emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração O mal não O mal não O mal não O mal não Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar E a fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas Parei no Canadá Subi do Himalaia pra do alto cantar Com a imaginação que faz você viajar Todo mundo Estou sem lenço Sem documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Depois do pesadelo O bom Você precisa saber o que passa Eu vou falar pra você Vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer E, e, e Lai do Loves Loves e banda Vision Transmitendo tudo ao vivo Vamos cantar? Um, dois, três, quatro Um, dois, vem Puxa o tempo que custar Esse dia virá Nunca pense em desistir, não Eu te aconselho a prosseguir O tempo voa, rapaz Pega o seu sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você quem faz Faça por onde Eu te ajudarei Recife poesias e palavras de um rei Faça por onde Eu te ajudarei Recife poesias e palavras de um rei Faça por onde Faça por onde Eu te ajudarei Faça por onde Eu te ajudarei Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Live do Loves e banda Pra você Liga ele ali Mandar um abraço pra Carla O Wilson, meu amigo Wilson E sua família, Virginia, sua mãe Seus avós, Maritelma Lá do Vale do Amanhecer, o pessoal do Vale do Amanhecer Um beijo, um abraço Pra todos vocês Tô com muita saudade, vou voltar sim, tá certo? E pra todas as pessoas Que estão curtindo e compartilhando Um forte abraço e um beijo Essa próxima música vai pra meus amigos Pra os amigos dos amigos dos meus amigos E pra os amigos dos amigos dos meus amigos Vamos embora então Pra todos vocês, mais uma Vamos fazer a nossa vida Como um girassol De frente pra luz E costa pro escuro Esquece tudo de rir que já passou em sua vida A partir de agora É um novo caminho a seguir Pra frente, garanhões Pra frente, minha gente Vamos curtir! A favor da comunidade Espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Dois destinos Dos destinos Dos dois destinos Bora, 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 DJ! Já que pra ser homem tem que crer A grandeza de um menino De um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá Uma flor Amarela Como um girassol Como um girassol Um girassol Amarelo 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 Vamos compartilhar Entra aí no nosso QR Code Faça sua doação Nos ajudem para a próxima live Espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do céu A favor da comunidade Espera o bloco Beijos pra quem tá curtindo E quem tá chegando agora Essa é a live do Loves Vamos compartilhar Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino